Crianças em estado crítico têm agora a possibilidade de serem transportadas de uma forma mais segura e especializada para entre hospitais da região norte. Este serviço já existe no centro e no sul. A partir de abril, o novo sistema de transporte inter-hospitalar, pediátrico, abrangerá todo o país. Uma ambulância especializada, uma equipa médica pediátrica, é tudo o que é preciso para que funcione com segurança o novo serviço de transporte para crianças em estado crítico entre os hospitais na região norte. Um sistema que será gerido pela Administração Regional de Saúde e tem como parceiro principal o Hospital de São João, no Porto. O INEM entrará como meio físico, a ambulância, o helicóptero, se for necessário, e também como turista. O São João entrará com os seus meios humanos, o médico, o enfermeiro, de modo que articuladamente o sistema funcione e for ao local onde está a criança e consiga transportar realmente com segurança. Este serviço de transporte especializado já existe no resto do país. Até abril, estará em fase experimental a norte. O acordo assinado hoje vai garantir às crianças sinistradas ou vítimas de doença súbita uma resposta médica rápida e correta na prestação de cuidados de saúde. O doente pediátrico é estabilizado no local e transportado depois com segurança máxima para o Hospital de São João, no Porto. Com este sistema de transporte inter-hospitalar, pretende-se salvar mais vidas e racionalizar os 250 mil euros que se investem por ano neste serviço. O Hospital de Valpasso está de novo.